Alô navegantes, sou o Marcos da Portonautico e hoje estou aqui para falar sobre o nosso vaso sanitário manual e elétrico. Aqui no vídeo, como vocês podem ver, temos o nosso vaso sanitário manual, que é composto pela tampa em ABS de plástico, que possui uma descida suave, como vocês podem ver, não é aquela tampa que cai de vez, que bate, que faz barulho, essas coisas não. Aqui nós temos a cuba dele, a base, composta de louça italiana e aqui nós temos o nosso sistema de descarga, que é composto basicamente por este movimento e aqui nós temos uma válvula com as seguintes instruções, de um lado ele vai esvaziar a água do sanitário e do outro lado ele vai encher o sanitário de água. Mas também temos o nosso modelo elétrico, que é composto por este motor e basicamente ele vai no lugar desta parte manual, vai o motor junto com as seguintes peças, a mangueira e o conector, temos aqui também o kit de parafusação, essa fita de vedação que vai ficar aqui para impedir que saia líquidos ou mau odor, temos aqui também o interruptor que vai ser fixado na parede da embarcação, que é a descarga e temos aqui o interruptor da bomba, acionamento da bomba. Mas também vale ressaltar que temos aqui na loja os rotores, que são instalados no interno do vaso, como vocês podem ver, temos eles em diferentes tamanhos para cada tipo de vaso sanitário. E aí navegantes, já se inscreveram no canal? Já deixaram o like? Não se esqueça que isso é muito importante para o nosso canal e também para vocês não ficarem de fora de nenhum dos conteúdos. E tem mais, ficaram interessados em algum desses produtos? Vou estar deixando o link do vaso manual ou elétrico aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá no site da Alconferida.